Olá, bem-vindos ao nosso canal. Hoje falaremos de 7 benefícios do ovo para a saúde. O ovo é um alimento muito versátil, pode ser uma opção low carb para seu café da manhã, acompanhar o arroz e o feijão no almoço ou mesmo participar de alguma receita para um jantar leve. No entanto, seu consumo ora é considerado um vilão da saúde, ora um aliado. Porém, segundo os especialistas, o ovo contém mais benefícios do que riscos, mas é preciso ter cautela. E como tudo na nossa vida, a ingestão desse alimento deve ser equilibrada. Pois para obter os benefícios com o consumo do ovo, é importante também manter uma dieta saudável e balanceada, associada à prática regular de atividade física. O ovo tem ótimas quantidades de vitamina A, vitamina E e vitaminas do complexo B, além de minerais como selênio, zinco, cálcio e fósforo. Oferecendo diversos benefícios para a saúde, como a prevenção da diabetes e de doenças cardiovasculares, e diminuição do risco de osteoporose. Por ter boas quantidades de oxidantes, compostos que combatem os radicais livres, os ovos ajudam na prevenção do envelhecimento precoce. Então agora, saiba os principais benefícios para a saúde relacionada com o consumo regular desse alimento. E o primeiro benefício é o aumento da massa muscular. O ovo é rico em proteínas, que fornecem energia para o organismo, além de ter boas quantidades de ferro e vitamina do complexo B, que melhora a oxigenação e o transporte de nutrientes no organismo, promovendo o ganho de massa muscular. E o segundo benefício é que dá mais saciedade, ajudando a perder peso. De acordo com pesquisas, o alimento contribui com a saciedade e ajuda a reduzir a ingestão calórica após o seu consumo. Por isso, adicionar os ovos regularmente à sua dieta pode ajudar a perder peso. O ovo não contém carboidratos, e por isso é uma ótima opção para incluir em uma dieta low carb, um estilo de alimentação onde se diminui o consumo de carboidratos, promovendo o emagrecimento. O terceiro benefício é que ele fortalece o sistema imunológico. O ovo é rico em vitaminas A, vitaminas E e carotenoides, como a luteína e a zeuxantina, nutrientes com propriedades antioxidantes que melhoram a função das células e fortalece o sistema imunológico, ajudando na prevenção de problemas como câncer e doenças cardiovasculares. E o quarto benefício é que diminui o colesterol ruim, o LDL. Como falamos anteriormente, o ovo é rico em luteína e zeaxantina, dois potentes antioxidantes que combatem os radicais livres, evitando a oxidação de células de gordura e diminuindo o nível de colesterol ruim, o LDL, no sangue. Por isso, o ovo é considerado um importante aliado na prevenção de doenças como a aterosclerose, infartos e derrames. O quinto benefício é que ele mantém a saúde da pele. O ovo tem ótimas quantidades de selênio e zinco, minerais que melhoram a absorção de colágeno, mantendo a pele firme e hidratada. Além das propriedades que atuam como antioxidantes, combatendo excessos de radicais livres e prevenindo a formação de rugas e a flacidez. O sexto benefício é que ele ajuda no combate de anemias. Por ter boas quantidades de ferro, vitaminas B12 e ácido fólico, o ovo ajuda no combate de anemias, pois esses nutrientes participam da formação de hemoglobina, que é um componente dos glóbulos vermelhos do sangue, responsável pelo transporte de oxigênio no organismo. E o sétimo benefício é que ele fortalece os ossos. O ovo tem boa quantidade de vitamina D e fósforo, nutrientes que melhoram a absorção de cálcio e fortalece os ossos, prevenindo doenças como osteoporose e osteopenia, evitando fraturas. Existem diversas formas de consumir os ovos, então não dá para usar a desculpa de que está enjoado para consumir, não é mesmo? O ovo pode ser consumido cozido, frito, em omelete, mexido, além de ser ingredientes de diversas receitas, como bolos, tortas, massas, suflês e sobremesas. Eles combinam bem com o tradicional arroz e feijão e também com vegetais. Então agora que você já sabe de todos os benefícios, que tal incluir esse alimento regularmente na sua dieta? Então esse foi o nosso vídeo de hoje, e se você gostou, curta e se inscreva no nosso canal, para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Obrigado por assistir e até a próxima!